Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir a décima rodada da Liga Nacional de Futebol, Botafogo e Cruzeiro. Então eu já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, se inscrever no canal da Liga Nacional também e estamos com a novidade, o clube de membros, o FTV Lover. Vira um membro FTV Lover, você vai tá ajudando demais, demais, se você gosta dos nossos conteúdos, vira um membro já FTV Lover e também, digo mais, hein, a gente vai sortear uma bola oficial Mikasa mês que vem. Então, sorteio exclusivo para membros, então vira um membro FTV Lover. E bora que o jogo já começou, hein. Rapaz. E foi por querer, hein. Ele sentiu durante uns três dias não conquistar o título, o Botafogo tava invicto e perdeu na semi. Ele falou que doou muito, sentiu muito aquela derrota e não quer de novo. Vem na Jaguar, na aula, bola pra cima do Tavinho, vem Felipe, perdão, vem o Tavinho, pingo pra trás, a fita não deixou, não passa. Primeiro ponto do Cruzeiro. Os craques também erram, né, agora o Tavinho não observou ali que o, tanto o Inácio quanto o Ivanilson já tava mais próximos à rede, né. É verdade. Atacado essa bola de fundo, tentou um pingo pra trás, a fita devolveu. Aí é o primeiro ponto pro Cruzeiro, pro Cabuloso. O Inácio, bora do Felipe Adão, Tavinho levanta, e o Felipe Adão subindo, e agora foi a vez dele gravar a bola, bate na fita, conseguindo o ponto, vai abrindo o Botafogo, fazendo 4 a 1. Subiu bem, entrou bem de meio de rede agora, só pra cumprimentar, né, aquela cumprimentada de leve, a bola ainda resvalou na fita, caiu de meio. Conseguindo o ponto. O Felipe Cibou falando aqui, o Quadrão é melhor do que os dois do Cruzeiro, que é isso. Subindo muito também o Cruzeiro de produção durante essa liga. Vem o Adão, manda a bola do fundo, correu, o Inácio pegou, o Ivanilson tira a bola da rede, não conseguiu o ponto do Botafogo, faz o quinto. 5 a 1, troca de lado. Aí o Adão vai respondendo bem, né, pra galera que gosta do último do Felipe Adão. Dúvida se essa bola do Inácio tava dentro ou fora, mas na dúvida, manda o manual do jogador que ele tem que botar essa bola em jogo, né. Na dúvida, o Inácio reagiu, mas acaba não conseguindo a levantada. Tô deixando o som baixo por causa da, o som da live baixo por causa do, das músicas de fundo, viu, galera. E o Cruzeiro tem o Gabrielzinho, bola pra cima do Davinho, olhou, vem, vem. E o Adão falou, não deu, pediu desculpas, não conseguiu o ponto do Cruzeiro, tá aí de novo o lance, ó. Ele faz o movimento indo com o pé de balarina, pé direito, né. Normalmente essa bola pra ele defender de meio fundo, ele usa o pé esquerdo. A bola acabou ficando um pouquinho pra trás, fugiu do raio de ação ali do Felipe Adão. E o Cruzeiro agora trocando, saiu o Inácio, entrando o Gabrielzinho. Lembrando que o jogador de futebol e profissional, ele pode entrar e sair a qualquer hora, trocando um outro jogador de futebol e profissional. E aí saiu o Inácio, entrando o Gabrielzinho. Davinho. Felipe Adão mandando a bola do fundo, bem, isso, errou a bola do Gabrielzinho. Errou a chapa. A bola acabou saindo, e aí ponto do Botafogo vai abrindo bem nesse primeiro sete, sete, dois, ou seis, dois. É importante que a gente diga, o Evanilson passou a primeira fase inteira jogando do lado esquerdo, né. Então ele quis começar ali com o Inácio, até por uma questão, acredito eu, de hierarquia, né, mas encaixou jogando do lado direito. Então agora ele volta pro lado onde ele normalmente se sai melhor, e aí o Gabrielzinho entra do lado direito. Evanilson que foi em lateral direito, pra quem não tá ligando o nome da pessoa. Vem, Gabrielzinho. Evanilson vem na diagonal, joga pra um alto, Adão tá vindo, levanta lá, vem Felipe Adão, subiu, não precisou, porque a bola quicou, passou, Gabrielzinho correu, bola de segunda, e o caminho, brincadeira, não faz isso comigo, a bola foi pro outro lado, voltou, Gabrielzinho. Evanilson pingando, Adão chegou, levantou, rende a rede, subindo, Adão, marcou, Gabrielzinho, partiu, rede, salvo, Evanilson, a bola não cai, Felipe Adão, Davinho, vem com Adão subindo, pra fazer o ponto. Belo rali, velho. Belo rali. O Botafogo, que espetáculo de rali agora, Cabalca, contra o Botafogo, você vai ter que fazer o jogo no limite, cara, vai ter que ser 100% o tempo inteiro, porque se ficar trocando aí, posse de bola, o Botafogo sobra na qualidade de Tavinho, de Felipe Adão, e ainda tem o Gui de Brasília, é mole? Que elenco é esse, hein? Bola do Gabrielzinho, Evanilson levanta, Gabrielzinho, o Pigo pra trás, deu certo! Nossa! Que bola! Que bola! Que bola! Conseguiu o ponto, e o Gabrielzinho, pra quem não sabe, é irmão do Juninho do Rio. Irmão do Juninho do Rio, conseguiu um ótimo pingo pra trás agora, a gente vê por outro ângulo, ainda resbala na fita, toca na fita, reage bem ali o Felipe Adão, mas não consegue dar altura pra essa bola. Quase dois toques do Adão, ele conseguiu fazer a recepção, a bola voltou pro Evanilson, vem Gabrielzinho, Evanilson, Diagonal, mas agora deu certo, Adão pegou, voltou de Chinena, joga pro alto, o Gabrielzinho foi lá atrás, levantou, Evanilson, na Diagonal, na defesa do Adão, voltou um pouquinho, conseguiu... Chegou, o Evanilson tá lendo muito bem o jogo. O Evanilson, mandando o Pigo pra trás, jogou o Tavinho, Adão, lá vem o Tavinho, de segundo, enganou e deu certo! Oito, 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 oito... Oi, Evanilson, já fez um milagre ali na bola anterior, né, que ele conseguiu com a chilena botar pra cima. Essa, você foi muito bem aí também na descrição, Cavalca, porque a bola ficou ruim pra ataque, aí pra não dar rede, o Tavinho só assaltou, acabou atrapalhando talvez um pouquinho a ação ali do Evanilson, que não conseguiu defender. Pra quem tá chegando agora e não sabe, é o Parque Olímpico, hein. Pela primeira vez do Parque Olímpico na arena de tênis, dentro de uma arena, dentro de um estádio, aqui no Rio de Janeiro, sendo disputado um torneio de futebol, lá pra fora! Fora! Isso aí é raro, hein. Adão espirrar uma chapa é raridade. O Evanilson conseguiu o ponto. Tá aí o Tavinho conversando com o Adão, Tavinho reclamando, abrindo os braços, tá aí de novo, ó. Tavinho tá bravo. Acabou espirrando, a bola do Adão. Logo depois vem Jair o Júnior com Goiás e Vasco. É o próximo jogo. A bola parte na fita, quase um tapa na cara do Gabrielzinho. A bola parte na fita, mas no rosto do Gabrielzinho. Quem não tem o que fazer? Quando parte na fita, já era, já era também o Evanilson nesse primeiro set, entrando o Inácio, tomou no ponto. O Inácio jogando agora com o Gabrielzinho. A fase é boa, tudo dá certo, né? Ela bateu na fita e o Gabrielzinho já tinha rasgado, já fez a cadeirinha, tava embaixo pra botar pra cima. Ela deu na fita e bateu no peito dele. E a bola flutuando lá no alto, deu certo o Gabrielzinho. Que pequeno, que nada, ele vai lá no alto, coloca no fundo e faz o ponto pro Cruzeiro. Primeira jogada trabalhada aí pelo Inácio e pelo Gabrielzinho, subiu bem. Acionou esse corredor da paralela pra botar de meio fundo. Agora vem Gabrielzinho. Bola pra cima do Adão. Joga pro alto, mandando a pancada pra macho do defesa do Gabrielzinho. Vem Inácio. Vem que o Gabrielzinho. Vodô, 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 caiu, a bola vai pra macho, conseguindo ponto. Como diz meu amigo Neto Bahia, a bola namorou com o lado de cá, mas casou com o lado de lá. Agora a bola da pôquer, rebolou mais que a tiazinha, hein? Rebolou pra lá, pra cá, deu duas vezes na fita e caiu do outro lado. Rebolou mais que a tiazinha, é foda. Que acompanha os competentes agora com o Gabrielzinho. Pancada pra cima do Adão. Vem Tavinho. Vem que o Felipe é dar uma bola, vai de segunda ali, cadê o Gabrielzinho? Pegou rente, a rede, nasce, levanta, lá vem Gabrielzinho. Tá vendendo a bola, Tavinho pegando. Adão levanta, vem que o Tavinho. Balançou e achou a Diagonal, enganando todo mundo pra conseguir o ponto. Rapaz, o ataque do Tavinho, agora vamos ver de novo. É entrar de meio de rede, ele olha pra um lado e bate a Diagonal pro outro, cara. Ah lá, Ronaldinho Gaúcho agora o que fez. O Tavinho, hoje, o 0-1, né? No ranking nacional aí. Vai viver uma fase espetacular. Luiz Otávio de São Fidelis pro mundo. É o ano do Tavinho. Quem diria o estagiário. Defende o ano do Tavinho, vem a bola pro Tavinho. Vem o Adão. Joga pro alto, trabalha, com calma. Inácio, Gabrielzinho, tentou o abrigo do Tavinho. Fez a defesa, voltou um pouco. Volta de graça, trabalha. Vai de xerque, vai de pancada, não. Vai lá no alto. Usou a fita. E agora quem pegou foi a bola do Tavinho. Conseguido o ponto do Cruzeiro. 7-10, 8-10. A gente tá falando dele, né? E aí os gênios também erram, né? Mesmo que ela tenha batido na fita, não é um erro comum da gente ver o Tavinho cometer, né? Não mesmo. Me deu até uma expectativa positiva, viu, rapaz? Dá pra eu praticar o futebol, viu? Tô imitando o Tavinho. Essa chapa eu tenho, já diria aquele outro. E aí fez o golpe de vista, mas com frio na espinhua da 1. Porque ele olhou e não acreditou muito, mas a bola acabou saindo. O ponto de graça pro Botafogo. Com a noção de quadro em dia aí, o Felipe Adão, né? Quando ele viu que ela passou muito na altura da cabeça dele, ele já tem noção do espaço de quadro, a velocidade que ela vem, só deixou lá ir pra fora. Vem subindo o Inácio, vem mandando a bola no fundo. Já pegou. Pegou ainda, cara. Vem o Adão seguindo. Vem a bola na rede. A bola não passa. Boa, boa. Conseguido o ponto. Cruzeiro tenta a reação. E agora o 8-11. O Tavinho tinha que ter... Aliás, o Adão tinha que ter caprichado um pouquinho mais pro Tavinho, né? Faz uma defesa espetacular. O Adão, na hora de botar pra cima, ela não subiu muito. O Tavinho tentou salvar, não passou. E agora o Adão dá lugar ao Gui de Brasília. Aí subiu ainda mais, né? A régua, Gui e Tavinho em quadro. O Gui voltando, ele não jogou na etapa da repreenda grande, a ver na etapa passada ao Gui, jogou ao Maurício. E agora voltando, atuar pela liga, pelo Botafogo. O Gui fazendo o ponto, o caravão de cabeça, fazendo o décimo e segundo ponto do Botafogo, o 12-8. 12, 12, 9, 12, 9. Um pouco de acerta. O bolso do placar acertar. Boa! Mas tá 12, 9, agora terceiro ponto, 10, 12. Cai pra dois pontinhos, a vantagem do Cruzeiro. Lá depois teremos Goiás. E Vasco da Gama com Jair o Júnior, com o Vitor, comigo. Cavalca. Acaba de chegar na arena nada mais, nada menos do que Cláudio Adão. Oh, rapaz. Que honra, hein? Família toda, a mulher do Adão, com as filhas, com o filho. E agora chegando o Adão, família completa do Adão. Isso aqui na bola. Nos gramados, nada mais. Gramado é chovendo molhado, mas na areia, esse aí também sabia, viu? Tanto futebol e quanto, especialmente o Bitsok, será que o DNA do Adão é ruim, rapaz? O que é isso? Pra quem não acompanhou o Adão em campo, acompanhou na areia. Um dos dois, pelo menos a nossa faixa etária, o Jário e o Vitor aqui. Mais do Bitsok. É, mais do Bitsok é do que no gramado. Maiores artilheiros da história do Flamengo. Isso, do Santos, do Flamengo. Vários fêmeos e a pancada. Não tá vindo, rapaz. Murdoada. Toda a pancada de cabeça fazendo ponto. E aí vibrando de novo. Gabrielzinho foi lá no alto, a defesa como sobe o Gabrielzinho. E aí conseguiu a defesa. E depois, ó, cravando na cabeça o Davi. O Davi parece que vai acelerando o jogo gradativamente, né? Começa mais tranquilão, daqui a pouco ele começa a acelerar e aí chega na reta final, normalmente tá fervendo. Agora apertou o vento, hein? Apertou o vento aqui na arena de tênis do Parque Olímpico. Que levantada. Caraca! Lá foi pra fora. Nossa. Aí... Fomos de F de novo. F. Formos de F. F. Daqui a pouco eu volto da outra vez. Os caras não perdoam. Mas, meu Deus. Live foi de Santos. Capataz jogador. F. F. É. Fomos de F. Os caras não perdoam. Enquanto isso, vou aproveitar pra passar um recado. Está rolando o... Está rolando o nosso clube de membros. Então, vire um membro FTV Lover por apenas R$ 4,99 por mês. Você vai estar ajudando demais se você gosta do nosso conteúdo. Quer que a gente produza mais conteúdo, inclusive, de... Passa um alvo de vôlei. Voltou. Enfim. Se torne um membro FTV Live. FTV Lover. E vai concorrer a uma... Bola Mikasa mês que vem. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, a mão. O azar. Inácio, lá vem Gabrielzinho subindo. Vem, tinha ombro no Gui, Tavinho. Manda pra correr, botar lá no fundo. Inácio, levanta. Lá vem, Gabrielzinho. Agora ela para na rede. Perdeu o tempo. 1 a 0. Brinquedo do Botafogo. Aquela característica que eu via falando. Serve pro Tavinho, serve pro time do Botafogo. Caval, Cavitão, amigos que nos acompanham aqui no YouTube. O Botafogo começa, vai trocando pontos, começa e vai acelerando gradativamente, né? Você vê, é um jogo que no início ali se desenhou um pouco mais equilibrado, termina com 18 a 10. Quando você pisca, agora a pouco eu olhei, já tava 16 a 8. Falei, rapaz, o que que eu perdi? É incrível. O Botafogo, você piscou, ele diminuiu um pouquinho a sua intensidade, ele rapidamente abre uma diferença. Eu acho que o Cruzeiro pensou a mesma coisa que você. Eu falei, tava aberto e agora já abriu. Tá certo, viu, intervalo? De primeiro pro segundo, o sete Cruzeiro vai... Olha os caralhinhos, cara. Você vai vendo aí, rapaz, era batendo aquele papo, né? Mas antes você não perca seu tempo, hein? QR Gold tá na tela, vai lá, Mr. Jack.met, desafia-se, viu? Desafia-se porque lá realmente vale a pena. Galera no chat interagindo aqui, né? Vinícius Moraes, Caio Freitas, Fabiano Flores, João Pedro, o João Marinho também junto com a gente. Vai mandando seu recado, deixa seu like, chama a galera, viu? Chama a galera porque é sexta-feira de Liga Nacional de Futebol, hein, cara? Esse cara não fala nada, ó, do Botafogo. As pessoas que estão aqui no chat, né? Perguntando sobre o time do Inter, como é que não vem, como é que vem. A princípio, o Sandrês já se encontra aqui na quadra e também o Rubens Cardoso, rapaz. Ele que abriu a temporada frente do Internacional, né? O Inter que começou o campeonato com o Rubens Cardoso, o Anderson, o Águia e o Brinça. Hoje o Rubens Cardoso provavelmente substituirá aí o Dagoberto. Já na conhecimento também o time do Goiás. Esse vem completinho, né? Vem com o Príncipe, Alex Dias, Benquinha e também João E.T. As duas equipes já retornando pra quadra. Vai dar início ali com o Evanilson. Hoje vai jogar de boné? É isso mesmo? Evanilson e Gabrielzinho. Do lado de lá, Tavinho. Tavinho e Felipe Adão. E a galera vai chegando também aqui na barra da Tijuca. Viu, Cavalca? É com você, meu parceiro. Eu acho que o Evanilson não percebeu que ele tava de boné. O Flávio Marinho, boato, botou pra cabeça e ele olhou. Ele tava na dele, de boné. Ele só é... Jogar igual o Bota. Vem o Davinho! E aí na diagonal já volta, apontando pro segundo sete. O Botafogo já fazendo 1x0. O Botafogo que teve dois atletas apenas ao longo de todo ano que não trocaram. O Felipe Adão e o Tabinho. Houve um revezamento ali entre o Gui de Brasília e o Amauri. Esses dois que estão em quadra nesse momento. Jogando 100% das partidas. Só eles e Marcelo Cavalcante 100% de presença até aqui na Liga Nacional. É verdade, é verdade, é verdade. Mas sempre bem acompanhado. Nunca sozinho. Sempre bem acompanhado. O bom você, o bom Vitor. E agora vem Tavinho. Autorizou. Bora do Evanilson com calma e tranquilidade, Gabrielzinho. Vai! Evanilson. Passou. Pega, pega, pega. Torceu pra fita, mas a fita falou aqui não. Dessa vez não passou. Gosta teste do Evanilson. De novo, ó. Ele pingou a bola, não passou, ele torceu, ó. Ele pingou. Que pecado. Que pecado. Meio que o Felipe Adão tava ali, né? Mas... 3x0, Botafogo. Já venceu o primeiro sete, Gabrielzinho. Evanilson, bola no fundo, pra cima do Adão. Tavinho, levanta. Vem o Adão mandando a pancada pra cima do Evanilson. Correu, Gabrielzinho. Pegou. Passa de graça. Trabalha. Feitiço e gorro. É, não vai perder chance, né? Acho que ela deve estar atrasada. No meio da quadra ali, esperando a ação que iria fazer o... O Adão ficou no meio do... O Gabrielzinho conseguiu acionar o lobby de paralela pra cima do Felipe Adão. Aqui fazendo o trabalho de aquecimento aqui do lado de fora. Inácio parado, vendo o jogo. Os reservas de Botafogo e Cruzeiro. Ó, a bola partiu na rede. Tava abaixo, abatendo na rede. E agora o Gabrielzinho, que não sai, não. Agora tomou o ponto. E agora vem o Adão pro saque. Logo depois teremos Goiás e Vasco. Bom, já no Júnior, com o Covarde. Adão no saque. Gabrielzinho. E o Vanilson coloca lá no fundo. E aí, acabou errando de novo, Adão. Punto pra equipe do Cruzeiro. Tem que ficar controlando o som. Porque a hora que o DJ aumenta o som lá das músicas, tem que abaixar aqui na live. Vários desafios pra você. Aí, o Adão. Pancada pra cima do Adão. Tavinho. Passa de segunda. O Adão olhou. O Gabrielzinho não foi. O Vanilson olhou. E a bola caiu. A Pauquer não quis nem saber. Foi pra outro lado. O 7-2. Agora faltou. O Gabrielzinho reagiu um pouco mais rápido, né? Ele achou que essa bola ia dar pro Felipe Adão atacar. Ficou parado. Quando viu, lá resbalou na fita e caiu. Essa bola faz um barulho seco, né? Paf. 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 Agora ele tá tentando jogar mais pro fundo o quadro. É o segundo lobby que ele aciona pra cima do Felipe Adão. Em comentários do Jair Júnior vem o Adão pingando. Tava indo pro lado. O Gabrielzinho mandou do outro. Vem pra conseguir o ponto. Faz o oitavo ponto. Oito quatro. Vai dar pra ver agora. O Gabrielzinho dá uma ameaçada que vai pro pingo de meio. E o Adão pinga pra trás. Impressionante a capacidade técnica de Felipe Adão. Ah, aí ele mata. Toma de segunda, consegue o dono ponto do Botafogo. O Botafogo não quer se desgastar muito não, né, cara? São três dias de competição. Já tá classificado. Já tá garantido na semifinal. Amanhã tem jogo. Já tá garantido primeiro. Tem um pouco menos desgaste físico pra chegar inteiro lá no domingo. Por isso, mais uma vez, o Tavio foi ali. Acabou com a brincadeira matando essa bola de segunda. E aí tomou o dono ponto. O Cruzeiro sai o Evanilson. E entrando agora o Inácio. E saque nele. Gabrielzinho. Vem Inácio subindo, bola no fundo, pra cima do Felipe Adão. Vem Tavinho, levanta. Vem o Felipe Adão mandando a bola pra cima do Inácio. Vem Gabrielzinho, levantou. Deve que deslocar um pouco o Inácio. A bola passou. Trabalha. Lá vem Felipe Adão de coxa, levanta o Tavinho. Coloca a bola no fundo, não cai. Gabrielzinho, levanta. Vem o Inácio, levantou. Tome de primeira. Bora. De primeira também vai. De primeira é ponto. Já diria, Next Diaz. Ih, não. Saiu. Me empolguei todo, mas a bola saiu. Bola foi fora. O Tavinho e o Felipe Adão reclamam ali com o Rui, que é o árbitro de baixo nesse momento. E o possível toque na rede do Inácio. E aí o Felipe Adão tentou responder essa bola de primeira. De fato, a bola foi pra volta. Bola do Adão. Tavinho. Sobe, bate na fita, a gente, a rede, vem o Inácio pra resolver. Que ponto do Inácio. Chamou a resposta. Mandando a bola lá no fundo. De novo. A bola bate na rede. E aí, ó a balançada. É a bola que tá pronta, né? Defesa quebrada, a bola pronta. Ataca de segunda. Não dá muito tempo pra defesa se reorganizar. É uma estratégia muito utilizada no futebol e por isso, né? Essa bola de segunda, obviamente, né? Nem sempre é a melhor escolha. Mas quando ela tá pronta e a defesa desorganizada, é uma bola de segurança pra conseguir virar o ponto. E a bola no fundo. Vem a bola no fundo da quadra. Fala que a culpa foi dele, o Gabrielzinho. E consegue o décimo ponto. Bota a falta abrindo o 4. 10, 6 no segundo, 7. E vem o Tavinho pro saque. Colocou de quadra do nosso Japa, Narra Japa. DJ Tralha. É a Liga Nacional de Futebol em 2023. Olha, boa bola. Excelente bola agora do Inácio. Vibra. Daí o Tavinho, ó. Conversando com o Adão. É porque entrou bem no segundo set o Inácio, né? Não conseguiu fazer o seu melhor jogo no primeiro set. Mas entrou bem no segundo e já diminuiu a diferença pra três, hein? Pula. Que força do meio do cabelo, Gabrielzinho. Chutou lá pro outro lado. Viu que açaí saiu muito. O que ele deu o tapa na pôquer, ele já lamentou, né? Ele já viu que ela saiu muito forte ali do pé direito dele. E já lamentou da ponto de graça. Pro Botafogo, aí é realmente ficar mais perto da derrota. Lembrando pra você, hein? Amanhã também tem a décima primeira rodada, hein? A última rodada amanhã aqui também, na arena de tênis do Parque Olímpico. Hum, quebrou. Muita força até. Mesmo assim, o Tavinho, ó, tá reclamando com o Adão. É, porque na bola de meio, não é o Adão pra comprar essa bola. Por mais que ele ataque bem, por mais que seja um baita jogador, do outro lado, vem o 0-1 hoje, né, cara? Então, essa bola de meio, normalmente, é do Tavinho. Por isso que ele falou com o Adão. Essa bola que vem de meio, deixa com o entra. Colhendo taticamente o jogo, o Jair do Júnior, porque joga, hein? Jair do Júnior joga também, aí, ó. É raro, mas acontece. O Shark do Tavinho, indo lá no alto, agradece. E fazendo ponto. Ah, usou agora o recurso do Shark, ataque o Tavinho, subiu muito bem. Bancada, puxando mais aqui pra diagonal curta pra botar no chão. Entendeu? Encostou 7 e 10, já foi lá o Botafogo, acelerou um pouquinho, já abre 6 pontos. No próximo jogo, com o Jair do Júnior, teremos o Páscoa e o Goiás. As duas equipes já no trabalho de aquecimento lá de fora, e aí foi na raiva. Mas ele foi muito na raiva, o Inácio. Puxou lá de trás, soltou a pancada. E faz o sétimo ponto da equipe do Cruzeiro, 7 e 13. Muito 13. Essa foi na força do ódio, realmente, Cabalca. Você pega muito bem, deu pra ver até no semblante a glada do Inácio ao virar essa bola. Pra cima do Adão, subindo, todo mundo fixou. O Gabrielzinho tava lá, pegou, pingou, tava na bola, o Adão rende a rede, Inácio levanta, vai bater na rende, não vai, não vai na categoria do Adão. Pra fazer o décimo, o segundo ponto, o décimo terceiro, o quarto, o décimo quarto do Botafogo, 14 e oito. Bota a categoria nisso, né? A primeira esquentou um pouquinho, ele teve que jogar ela mais pra frente ali, o Gabrielzinho salvou. A segunda, espaço vazio na quadra, pingo pra trás, virou mais uma. Só lembrando que o do Mr. Jack, pode ser, pra quem já tem cadastro, também pode participar. A gente só vai acertar o formulário aí pra você apostar através desse formulário que tá fixado no chat. E a bola não passa, a bola do Davinho. E aí, tomou o botão. Aí foi querer inventar moda. Saiu o Adão entrando no Gui de Brasília. Entregando com cinco pontos à frente, né? Incrível o que joga futebol, hein? O Felipe Adão, com os olhares atentos do seu papai, o mestre Cláudio Adão. Depois seremos Goiás e Vasco, depois Inter de Vitória, Santos e Ponte Preta, encerrando o dia de hoje, São Paulo e Corinthians! E já chegou mostrando pra quem tem o Gui. Foi lá no alto, mandando o mundo da quadra. Eita, final do segundo, sete e quinze e nove. E é maluco, né? Isso é fato sabido de todos. Primeira bola dele no jogo, ele já sobe pro Shark Attack. Já tava aquecendo aqui fora, já entrou fervendo no jogo. O Guilherme, o Botafogo se aproximar, ficar três pontos de mais uma vitória em dois a zero. Mais um jogo que o Botafogo vai passar sem perder sequer um sete. Bola do Gabrielzinho, teve Inácio lá atrás, levantou. Vem Gabrielzinho, mandando a bola do Pingo, mandando a bola boa, bola dentro do Gabrielzinho. Tentando reagir, o Cruzeiro faz o décimo ponto. O DJ Tralha tá fervoroso ali nas picapes, hein? Pancada pra cima do Gui de Brasília, vai de segunda, bola, batida a fita, não passa dentro da reação. Ih, rapaz, eu nasci quase tomou uma bola na cabeça ali. Conseguindo o ponto, onze e quinze. Tentando reagir, se ganhar o Cruzeiro vai pro time break. Se o Botafogo vencer, fecha por dois a zero. Oxi! O que aconteceu? O que aconteceu? Acontece. E acabou acontecendo, o Cruzeiro faz três pontos seguidos. Doze e quinze. E a pediu tempo, Botafogo. É, e agora para o jogo, o trio do Botafogo vai dar aquela respirada, conversar um pouquinho também com o Zé Sodré. Porque permitiu aí uma reação do Cruzeiro, que ainda continua acreditando, né? Quem sabe de buscar aí uma virada nesse set. Tá vendo o QR Code aí no cantinho direito, baixo da sua tela? Você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai pro nosso Instagram. Olha o preto, casa grande. Olha o preto, casa grande. Lá tem tudo o que você precisa saber da liga, hein? Lá tem a classificação atualizada, a próxima rodada. Detalhes também, para você adquirir ingressos para a rodada de amanhã, para a grande final de domingo. E ali no cantinho, a gente está vendo ali do lado esquerdo, nada mais, nada menos. Que preto, casa grande. São os dois aqui, o frete aberto Na arquibancada, são os dois Os jogadores do Vitória Dependendo, claro, do andamento Aqui da competição Porque o Vitória ainda tem que confirmar a classificação Vamos ver qual vai ser a estratégia Se vai jogar um hoje, outro joga amanhã Ontem eu conversava com o Paulinho E o frete estava junto, a gente estava lá No Flamengo, estavam batendo uma bola lá Estava até treinando o Paulinho com o Juninho do Rio Que vem para o jogo hoje, ele falou que hoje era o frete Que amanhã sim seria o preto Casagrande, como ele está aí, é fominha Ô Fred Fica de olho que o preto já está cavando A vaguinha dele ali Nossa, que bola O cara está buscando o jogo E aqui, dois pontinhos Cai para dois pontos O Cruzeiro Uma reação espetacular no segundo set Hum, de graça Inácio Gabrielzinho sobe Batindo a fita Tavinho joga para o alto Que levanta Vem Tavinho para soltar a pancada Segura o Shark Do Luiz Otávio Tavinho subiu ali Como quem diz o seguinte Peraí, peraí Vocês querem complicar o jogo? Tô louco para ir para casa Tomar uma ducha Aí foi lá, subiu Pancada No caso Para o hotel Foi lá e bateu o Shark Para ficar dois pontinhos da vitória Bola do Inácio Gabrielzinho Inácio sobe Foi lá em parte Tavinho Pegou Passa de segunda Inácio ligado Pega a volta Gabrielzinho Joga para o alto Vem o Inácio Tentou puxar A bola passou E adentro Tavinho Agora deu certo Agora deu certo Meu Deus Olha como ele vira o corpo Nossa Que isso É muito É muito a mais isso E foi boa Foi boa Acabou Tranquilíssima vitória 18 a 14 Vencendo e fecha A décima rodada É isso meus amigos Vitória tranquila do Botafogo Confirmando o favoritismo Primeiro lugar Vai com tudo Para as fases finais da liga Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto FTV Live O seu futebol ao vivo